Para todo mundo que está assistindo a gente, esse é o primeiro encontro do ciclo formativo Rodas das Redes, coliderado e pensado pelos jovens e jovens transformadoras pela democracia da AXOCA. A AXOCA Brasil é uma organização que atua aqui desde os anos 80, apoiando e impulsionando empreendedores sociais e pessoas que estão propondo soluções inovadoras para problemas da nossa sociedade. E agora também está buscando e está coliderando um movimento para que todas as pessoas se reconheçam como agentes de transformação. Pensando nisso, tem diversos ecossistemas dentro da nossa rede, um deles é esse dos jovens. Por isso eu gostaria de chamar as nossas convidadas, a Diane Souza, que é fellow dessa rede de empreendedoras sociais, a Adriana Barbosa, que também é fellow, e a Quataluxi Rodrigues, que é jovem transformadora pela democracia e vai aqui também coliderar essa chamada e esse encontro. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro debate de rodas pela Fundação AXOCA. Eu sou a Quataluxi Rodrigues, estou aqui em Salvador agora, estou aqui. Também faço parte de jovens transformadoras pela democracia, que é, como a Denise acabou de dizer, é um ecossistema da AXOCA também. Eu e Gerson, que é o protagonista nessa organização desse encontro, fazemos parte de um grupo de dez jovens onde estão pensando novas formas de pensar a democracia nesse país. Eu tenho representado o Nordeste, ainda sou minoria nesse grupo de dez, mas acredito que iremos avançar bastante com isso. E hoje a ideia é trocarmos sobre o Júlio das Pretas, que é o mês, na verdade, de homenagens nacional, que a Rede de Mulheres Negras criou e lutou bastante para que esse mês seja, de fato, reconhecido. Desde 2014, aqui no Brasil, dia 25 de julho, é o Dia Nacional da Mulher Negra, o dia também de Tereza de Benguela, uma linda quilombola do Quilombo do Quariterê, lá do Mato Grosso. E essa data internacionalmente é conhecida como o Dia Internacional da Mulher Negra Afro-Latino-Americana-Caribeia. Iremos conversar aqui com duas fellows maravilhosas, que eu já sou fã de carteirinha das duas, tanto de Diane quanto de Adriana, para falar um pouco dessa perspectiva da influência positiva e das lutas das mulheres negras, para que nós hoje sejamos protagonistas dessa história também. Então, é uma honra e um prazer, uma alegria estar aqui hoje. Quero agradecer à galera do Se Joga, através de Gerson, que é uma iniciativa super inovadora. Para quem puder seguir nas redes sociais e estiverem conectados com os nossos trabalhos, é super importante esse apoio de vocês. Então, vamos conversar, né? Quem começa falando aí um pouquinho? Diane, Adriana... Oi, Tchau! Quem vocês preferirem. Vai, Adriana, se joga aí, se joga. Primeiro, boa tarde. Hoje, aqui em São Paulo, está bem frio. Então, é uma tarde friorenta. Estou muito feliz por essa prosa que a gente está fazendo, de final de tarde aqui, com vários ecossistemas da Choca. De estar trocando com você, Diane, com a Aqua, com a Denise, com o Gelson, com todo mundo que está aqui. Eu venho de uma família de matriarcado, de mulheres, né? Então, na minha trajetória, na minha história, a questão do feminino, né? Desse matriarcado de mulheres à frente sempre foi uma questão. O que eu sou, o que eu sei, o que eu faço tem a ver com essa presença marcante na minha vida, em relação às mulheres que me criaram e que me tiveram. Eu tenho toda a reverência a elas, né? E a minha primeira base de inspiração são essas mulheres. A minha bisavó, a minha avó, a minha mãe. E eu tive uma menina. Eu sou a quarta geração, minha filha a quinta geração. Então, penso, mas geração... São muitas gerações de mulheres negras no comando à frente do rolê. Então, o meu primeiro contato com essa força da potência das mulheres negras vem pela minha família e, embora na minha casa a gente não falasse de questões raciais, eu não venho de uma família que passou pelo processo de letramento, uma família de militância, não era isso. Na verdade, eu me descobri negra na rua pelo apontamento das pessoas em falar aquela menina negra. E quando eu chegava em casa, isso não era um assunto. Muitas vezes a gente nem falava sobre isso. Isso não era tocado dentro de casa. E eu fui aprendendo sobre várias questões da intersecção de raça e gênero nos vários rolês, nos vários movimentos, nas reuniões do movimento negro organizado, da cultura negra, com vários coletivos, muitos coletivos. E aí, hoje, passados muitos anos, hoje eu vejo que eu trabalho na questão racial e com uma forte presença feminina, seja no processo de produção, boa parte da equipe de produção são mulheres, boa parte dos empreendedores são mulheres, boa parte do público são mulheres. Eu vejo como isso foi trilhando o meu caminho e como isso foi preponderante para a minha própria construção pessoal. Então, toda a minha inspiração e reverência eu dei para as mulheres. Eu não seria o que eu sou se não fossem elas. E à medida que eu fui descobrindo a minha história, a história da população negra e a história das mulheres, mais eu me apaixone, mais eu quero me dedicar a essa causa, mais eu quero fazer, mais eu quero poder ajudar a contar a história para outras mulheres. No ano passado, a gente fez um ciclo grande em mais de 10 estados fazendo formação para mulheres negras e eu fui aprendendo também como as histórias dessas mulheres faziam parte muito das minhas histórias em várias fases da minha vida. As histórias que elas contavam eram as minhas histórias, as histórias da minha avó, da minha mãe, da minha bisavó. Então, a diáspora africana é muito presente no sagrado feminino, entendeu? Então, acho bom a gente falar sobre isso hoje. Só queria dar uma iniciada, uma aquecida nessa prosa. Passa a bola para a Diane. Então, eu vou, na verdade, copiar um pouco da estrutura da fala da Adriana para dizer que aqui, meu nome é Diane Pereira Souza, eu falo da Ilha do Amor, São Luís do Maranhão, e aqui está quente, não quente porque está um pouco quente, mas se não quente porque é sempre quente. Também sou fellow Achota, reconhecida em 2018. E eu vou manter aquilo que é minha estrutura de toda a vida que eu estou conversando com pessoas, seja por live ou seja por qualquer outro canal, que é... eu vou ler um poema, eu vou pedir uma licença, peço uma licença poética aqui para ler um poema que reflete justamente isso que a Adriana descreve, de estar cercada o tempo inteiro por mulheres, de ter uma vivência dentro de um seio matriarcal, ainda que essa vivência não seja baseada em discussões raciais, assim como também aconteceu comigo. Mas eu também cresci num ambiente majoritariamente feminino, eu fui criada pela minha avó, minha avó é parteira, então eu tive essa bênção de nascer em casa pelas mãos da minha avó, e eu acho que refletindo isso sobre como é que a gente tem essa construção de geração, a gente quanto mulher negra, sobre como o conhecimento vai mudando, como a gente vai enxergando diferente a partir das gerações. Eu escolhi um poema hoje que é um poema da sempre necessária Conceição Evaristo, que é o poema Vozes Mulheres, e aí eu vou ler esse poema agora. Ele começa assim, A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida, a voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo, a voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela, A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida à liberdade. Eu acho que é isso. Para mim, esse poema é um poema que me desperta todas as vezes que eu preciso conversar sobre o sentido do sentido de liberdade, que tem a ver com aquilo que é a trajetória das mulheres negras. Então, enfim, essa é a minha introdução. Eu espero que a gente tenha um bom bate-papo daqui para frente. E aí eu queria só falar uma coisa que para mim é muito importante, que já é também uma das reflexões que a gente vai fazer agora, que eu sempre digo que meu nome é Diane Pereira Souza e eu gosto que me chamem pelo meu nome completo porque eu tenho pai e mãe. Então, tendo pai e mãe, eu tenho dois sobrenomes. Então, é Pereira Souza. E não é só Souza do meu pai, é Pereira também da minha mãe. Isso já é... Eu já trago isso aí para a gente, de repente, fazer uma reflexão sobre como é que a gente constrói vivência a partir daquilo que é o nome que a gente adquire ou que nos dão. É isso. Boa, Diane Pereira Souza. Já me fez lembrar diretamente de Lélia Gonzalez, que fala que a gente tem nome e sobrenome. Acho que a sua fala vai muito nesse lugar de memória da Lélia, que me fez pensar muito sobre o pretuguês também. Você trouxe as palavras de Conceição Evaristo. E aí eu gostaria de saber da vivência da Quatalute também, como que é essa questão do pretuguês, como que as palavras ou as simbologias das palavras referentes às mulheres negras fazem e fizeram parte da sua história. Como que é isso também? Então, eu já venho de uma vivência diferente das meninas, porque eu venho de família de militantes. Meu pai e minha mãe são militantes históricos do movimento negro, atuam até hoje. Eu tive a alegria de ter sido criada nesse universo. E, desde nova, já sabia que era negra. E também não escapei do racismo da mesma forma. Então, eu vivenci o racismo desde cedo, de sempre, até pelas escolhas que, principalmente, minha mãe teve naquele momento, de não alisar meu cabelo, ou de uma escola X ou Y. Tinha muito essa consciência. Então, eu acho que essas influências são quase que 100%. Eu não sei se as minhas concordam comigo, mas são negativas. Toda essa junção de mulata, de crioula, sempre é um chamado da mulher negra de forma não positiva, de forma não respeitosa. Somos chamadas de senhora quando temos uma certa idade. Mas, antes disso, as pessoas não enxergam a gente com esse potencial de ser senhora, de ser senhorita, de ser respeitada. Então, essa junção português-áfrica, no nosso caso, foi extremamente violenta. E, nesse âmbito linguístico, não seria diferente. Não é diferente. O racismo não deixou ser diferente. Então, para mim, eu sempre fui aquela moreninha com de jampo, a mulata, até pelo meu biotipo. Então, isso são violências também que a gente vai vivenciando, que a gente vai trazendo. Quando o Diane fala, eu tenho nome e sobrenome, e eu tenho dois sobrenomes, porque eu quero reverenciar o sobrenome da minha mãe e do meu pai, isso é um ato também de feminismo, de coragem nossa, de perpetuar, na verdade, nomes que, ao longo das gerações, terminam se perdendo, porque o último nome termina sendo do pai, no registro universal. A ideia de que o último nome é o que fica. Hoje, eu sou a Cota Luz Rodrigues, mas eu sou Figueira Queiroz, porque eu sou neta de Odete, sou filha de Marta Rosa Queiroz, e tenho um super orgulho disso, mas que termina a gente entrando nesse clichê mesmo de utilizar a nomenclatura que termina sendo mais rápido. No meu caso, meu nome é africano, para quem não sabe, é a Cota Luz, que é a mãe dos mitos palmares. Esse nome não foi escolhido à toa e nem por acaso. Eu fui, de fato, não só desejada e querida e amada, como todas nós somos, mas minha mãe é doutora em história, na época já era historiadora, já estudava história, e teve esse insight de botar a mãe dos zumbis palmares, que, para mim, é uma honra ter nascido com esse nome, e ter também quebrado um pouco essa lógica de que nossos nomes têm que ser nomes europeus ou nomes eurocêntricos. Podem, sim, ser nomes africanos. Meu nome não é iorubá, como todo mundo pensa, porque é uma língua comum que a gente conhece para, na verdade, ter um pouco mais acesso ao iorubá. Meu nome é banto, porque a zumbi era banto, e esses nomes, aquatune, andalakitushi, dandara, zumbi, são nomes bantos, não de origem eurobá. É um pouco disso. Ótimo. Eu queria até trazer isso, como que a gente está comemorando esse Júlio das Pretas. A gente também está aqui reunida, porque, de alguma maneira, uma organização que vai falar sobre empreendedorismo social e vai pensar também esse mundo de pessoas que transformam uma nesses futuros possíveis para pensar nesse futuro. A gente, às vezes, imagina, me parece que, às vezes, a palavra empreendedorismo, ela é uma coisa muito nova e que ela surgiu agora, e que ela tem uma cara branca e masculina. Eu gosto de lembrar um texto, uma citação da Sueli Carneiro, que ela também, que é fellow também da rede, e ela fala que o empreendedorismo é uma... No Brasil, ele foi instaurado pelas mulheres negras, pelas mulheres que iam sair para a venda, a venda dos seus quitutes, a venda para pensar a melhoria ali de suas famílias, e aí queria ouvir de vocês também como que é essa referência dessas mulheres empreendedoras na vida de vocês. O que é o empreendedorismo para vocês e como que essas mulheres representam na família de vocês, mas numa ideia geral de Brasil para que a gente construa futuros possíveis e futuros melhores. Eu percebo muito que quando a gente vai falar de empreendedorismo também, a gente pensa numa qualidade daquela pessoa que não desiste. Então, se a gente está aqui é porque nossas ancestrais também não desistiram. E aí gostaria de ouvir um pouquinho de vocês como que é essa relação das mulheres na vida de vocês. Eu posso começar. no meu caso especificamente, a minha avó e minha bisavó trabalharam muito tempo como empregada doméstica. A minha avó, em particular, trabalhou com uma única família por mais de 60 anos, quase 70 anos com uma mesma família. E a gente sempre passava por dificuldade em casa para pagar conta, para coisas do dia a dia, de gestão financeira de casa, sabe? E sempre foram as mulheres chefes de família da minha casa. Então, minha avó, minha bisavó, minha mãe. E quando faltava grana, minha bisavó, ela sempre criava alguma coisa. Ela tinha um potencial criativo muito forte. Então, era a coxinha, depois ela resolveu fazer marmitex, depois ela abriu a porta da nossa casa para ser um restaurante, as pessoas comerem dentro de casa. E eu digo criativa não pelo fato dela fazer comida para vender, mas pela forma como ela fazia, como ela desenvolvia cada uma das coisas que ela se propõe. Então, me lembro quando ela foi fazer a quentinha, ela falava, olha a precificação aí do bairro e coloca um real mais barato. Ali ela já estava falando de precificação. Faz os meus cartões de visita, faixas e coloca na avenida, mas na avenida onde a gente morava, mais próximo onde está tendo obras. Ali ela já estava pensando em formação de público. Assim, ela tinha umas estratégias muito refinadas, sem falar sobre empreendedorismo, sem entender que ela era empreendedora, sem frequentar qualquer escola para fazer precificação, estratégia de comunicação, nada disso. E ela já passava dos 80 anos quando ela resolveu criar essas coisas para ajudar, na subsistência da nossa família. E eu come... Quando eu... Na verdade, ela começa por três coisas, que é o que ela tinha em mãos, que era o peito de frango e farinha de trigo, o que ela sabia fazer, ela era cozinheira, e a primeira era a rede de relacionamento, a família dela e a rua, que era o público para onde ela... Ela falou, vamos vender para o público da rua. perspectiva, antes de fazer Feira Preta, eu vendia minhas roupas, eu comecei a montar... Eu montei um brechó e esse brechó eu vendia roupa na rua e à medida que eu ia trocando peça, que chamava Brechó da Troca, ia aumentando... ... ... e isso passou a ser uma forma de ouvir preta. Nos altos e baixos, eu entro para um processo de mongue chamado Artemisia, que foi uma das pioneiras a trazer, junto com a Choca, o conceito de empreendedorismo de impacto social para o Brasil. E ali, eu descubro o que é empreendedorismo. Até então, eu não olhava a minha avó como empreendedora, eu não me olhava como empreendedora, eu nem sabia o que isso significava. E hoje, olhando toda essa trajetória, e lidando com as mulheres negras empreendedoras, como essa história foi nos tirado. O processo, mesmo no poema quando você traz da Sueli Carneiro, o processo de mobilidade social da população negra começa lá atrás com, de fato, as mulheres negras africanas que traziam uma expertise em relação à construção de mercado, à negociação, a uma tecnologia muito peculiar em relação ao que a gente tem de construção de mercado, a própria lógica dos mercados africanos. E quando o tema de empreendedorismo ganhou muito destaque, não era essa figura. Os primeiros empreendedores foram essas mulheres negras, mas quando isso, a gourmetização do empreendedorismo, essa população, essa narrativa não foi contada, essa história não foi contada. e hoje, quando a gente faz processo de formação com as mulheres negras, a primeira coisa que a gente faz é levar no Museu Afro e, pelo menos em São Paulo, mostrar essas histórias, o ferramental para uma cozinha, toda a ferramenta que foi construída para fazer boa parte do que a gente tem de alimentação, as tecnologias, os designs, os sistemas, que é para elas saberem que a condição delas de empreendedora não é uma condição de necessidade, é uma condição de realeza, de potência, de um legado histórico e ancestral que elas precisam honrar, entendeu? Então, e a oportunidade também que eu tive foi de olhar que, em diferente lugar onde as mulheres negras estejam, elas vão produzir de forma muito parecida, que é a questão do poder ancestral na diáspora, não importa a forma artesanal que uma mulher produz no Brasil, é muito sim com que uma mulher produz no Senegal ou que produz nos Estados Unidos ou que produz na Colômbia. Esse conhecimento, ele perdura, ele está dentro de nós, é nossa tecnologia. Então, eu acho que um dos passos que o Brasil precisa até é reconhecer esse legado do empreendedorismo da população negra no Brasil. É isso, a gente desse negócio, a gente construiu esse negócio. Concordo, concordo total com a Adriana. Eu acho que tem uma coisa aí que é muito importante da gente conversar, que acho que para mim, por exemplo, eu consegui, a minha família, ela sobrevivia pela criação, assim, né? Eu acho que essa é uma das coisas que são, porque a gente pensa em empreendedorismo como um ponto final que é, de repente, eu, de repente, empreendedora. Acho que dá até um conto, assim, né? De repente, empreendedora. e, pum, você, né? Purpurina, virei empreendedora, assim. Tem um núcleo fundante, tem um núcleo estrutural aí dentro do empreendedorismo que é a criação, né? E aí eu vou ser muito radical com isso que eu vou falar, que esse núcleo central que é a criação pela criatividade, né? Tem isso também, é uma coisa muito característica da gente, né? Porque a gente está falando, por exemplo, de uma raiz de empreendedorismo que é para manter a sobrevivência, né? Que é para encontrar uma outra possibilidade de vivência. E não porque a gente tem um leque de possibilidades para viver, né? Mas se não porque a gente não possui todas essas possibilidades de viver, né? Por exemplo, eu estou pensando aqui que a minha avó era costureira, né? Minha avó e meu avô, uma das funções que eles tinham, uma das coisas que a minha avó fazia era costurar, uma das, né? E a minha avó tinha que inventar a roupa para que eu pudesse ir para a escola, por exemplo, costurar uma bolsa de saco de arroz, né? Ou então, refazer a minha calça, porque como eu brincava muito dentro da escola, eu rasgava a calça e aí para mim adquirir uma outra calça eu tinha que encontrar uma doação daqui a um ano, então ela tinha que redesenhar, né? Eu gosto muito dessa palavra de reinventar o que já estava dado para poder eu continuar vivenciando, né? Porém, existe uma outra coisa que é quem recebe esse crédito, né? Quem é o rosto na capa da revista? Quem é a voz na descrição da criatividade, né? Quem é? Ainda que a gente consiga enxergar isso, ou seja, os nossos olhos que têm outras percepções, não é isso que a gente olha em todos os lugares. Então, sempre tem uma coisa que me incomoda muito, que, por exemplo, eu nasci numa região de produção rural muito ampla, né? Então, todas as minhas as mulheres estão aí no campo, na roça, plantando, colhendo e são elas, por exemplo, que determinam todo o processo de plantar, de colher e de vender. Porém, nunca são elas que vão para o fronte do negócio, né? Nunca são elas que vão negociar o que estão produzindo, porque é preciso uma outra representatividade para isso. Acho que a gente precisa refletir muito sobre que pilares são esses que nós mesmos entendendo dentro dessa normalização, normalização da democracia no Brasil, que justifica esse tipo de entendimento, né? Porque a gente tem, a gente está transformando, a gente, eu acho que é uma das características extremamente péssimas que a gente tem dentro do país, que a gente gosta de tornar tudo normal, né? E o normal ele é muito bom para quem está cômodo, né? Então, por exemplo, quando você olha um negro sendo uma negra doméstica, é normal, né? Quando você olha um branco empreendedor de sucesso, é super normal. Então, você vai lá e paga, sei lá, 30 reais numa revista, mas se fosse uma revista com uma negra empreendedora, teria o mesmo valor, você pagaria para poder adquirir. Acho que a gente tem que começar a repensar sobre que tipo de, que categorias existem, como a gente consegue suportar essas categorias do ponto de vista de quem consome, do ponto de vista de quem entende, assim, né? Tem uma coisa muito interessante que eu sempre gosto de refletir dentro disso do empreendedorismo, que é nós estamos nós estamos na raiz do não saber sempre construindo um outro mundo para ser possível, Denise. Então, se você ficar, se nós pensarmos, por exemplo, em como, né, em como do ponto de vista político, social e econômico, as nossas mães transformaram os dias, né? Em como do ponto de vista político, social, econômico e cultural, as nossas avós transformaram os dias, né? E isso não conta, né? Isso não conta. Eu estou até, eu estou lembrando aqui da, 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 da letra da Mangueira que diz, Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta o avesso do mesmo lugar, né? Eu acho que é, eu já venho falando isso há muito tempo, mas a gente precisa desconstruir, eu acho que esse, esse, essa desconstrução, ela é um, ela é fundamental para esse entendimento de que mulheres negras fundam, né? Essa reinvenção do ser, né? Ou seja, você é um ser que recebe uma dita liberdade, né? Você fica só, abandonado dentro do país, então você tem que se reinventar, você tem que criar possibilidades, você tem que empreender, né? Como é que se dá a existência de nós, mulheres negras, dentro de um país que nos abandonou, historicamente, né? A gente vai se juntando para se fortalecer, para sobreviver. E isso não é uma raiz de um empreendedorismo, ou seja, como surge? Eu acho que a gente tem que começar a fazer essas leituras e, sobretudo, uma das leituras que eu acho que considero mais importantes, que é assumir que a gente tem um país fundado numa estrutura racista, né? com uma democracia normal, a gente normalizou a democracia do jeito que está, porque é bom para uns e esses uns querem permanecer dessa forma, mas, sobretudo, de como a gente continua, por exemplo, invisibilizando o corpo da mulher negra, porque a gente entende que esse corpo da mulher negra não vende, né? É isso. ele não é rentável do ponto de vista da venda, mas é extremamente rentável do ponto de vista da produção. É isso. Como é que fala depois disso aí tudo, gente? Não fala, né? Fica calada e só dizer sim, senhora. Eu quero trazer dois conceitos aí que a Adriana e a Jane trouxeram. Um é que esse lugar de realeza, né? A Adriana falou isso, assim, como nós mulheres negras às vezes não somos tratadas como rainhas de fato. Eu gosto muito da doutora Celi Conceição, tomara que ela esteja me assistindo aqui. Ela é uma doutora biologia, na verdade, bioquímica daqui de Salvador. E ela faz um conto, né? Um conto não, na verdade, um mito da cultura africana que diz que a dona da feira é o chum, né? A dona da feira é o chum e é chum. Então, para todo mundo negociar, você tem que negociar com a dona do ouro. Então, essa ancestralidade que a Adriana traz é bem esse lugar. Já sabíamos fazer isso e esse não é o lugar de não realeza. Muito pelo contrário. O empreendedor, ele é soberano, ele é rei, ele é dono de um patrimônio, de uma sabedoria, de uma tecnologia. E nós, mulheres negras, trazemos, né? Trouxemos isso ao longo da história. Isso muito antes. quando o Diany fala que o nosso país é, de fato, sustentado através, por nós, mulheres negras, eu acredito que hoje ninguém questione mais isso. Mas como a gente precisa, às vezes, comprovar, e eu fico muito intrigada, eu fico muito chateada com isso, porque o tempo todo nós, mulheres negras, temos que comprovar que estamos contribuindo, que estamos fazendo, para que a gente seja minimamente respeitada, não reconhecida. porque esse lugar, como diz Diany, como diz também Adriana, esse lugar de visibilidade ainda não é nosso. A capa da revista ainda não pode ser. Não pode ser uma de nós, né? Temos quatro mulheres negras aqui discutindo sobre isso e nós, nenhuma das quatro, de fato, às vezes é reconhecida ou respeitada ou visibilizada no lugar de fala, onde cada um tem um protagonismo na vida. eu fico muito preocupada com isso, de como a história pode apagar os nossos nomes, o nosso protagonismo. E quem tem que começar a registrar isso tem que ser nós, mulheres negras, porque se a gente esperar que a sociedade faça isso, ela vai continuar fazendo o que ela faz de melhor, apagar os nossos nomes da história. A gente tem poucas heroínas negras do qual o nosso movimento negro ou o movimento social de fato respeite ou reivindique aquela data. A gente tem poucas referências, poucas não, a gente tem muitas referências, mas que não são respeitadas e nem exaltadas em vida. Sempre espera a pessoa estar ali para morrer para dizer ah, fulano foi maravilhosa. Depois de morta, mulheres negras costumam receber flores após a morte, não em vida. Isso é algo que a gente tem que começar a pleitear e é algo que nós devemos fazer uma com as outras, não esperar, na verdade, que a sociedade, que o outro faça isso, porque ele não vai fazer. Aqui em Salvador, na Bahia, na verdade, tem um bom exemplo de irmandade, que é a irmandade da Boa Morte, que é a irmandade mais antiga do país, é de 1820, mais ou menos, e até hoje é uma organização que só pode estar e ser mulheres, e mulheres negras, normalmente mulheres de Canoblé, mulheres do Axé, mas também mulheres católicas, e eu acho interessante como muitas de nós não sabemos essa história, essa irmandade, a gente fica se degladiando ou pensando que não somos rainhas. Eu aqui em Salvador tenho agora estou fazendo umas lives que é negócio de rainhas, e aí todo mundo fica me questionando no início, quando eu tinha meu hashtag com ilustre, todo mundo fica por que você é rainha? Todas nós somos rainhas, todas mulheres negras nascemos rainhas, iremos ter nosso trono dourado, construímos, porque a gente trabalha muito para isso, só que a gente não é reconhecida, em nenhum momento eu fico extremamente chateada, porque, por exemplo, se a gente pensar no Júlio das Pretas, a gente tem que brigar com outra agenda, foi muito interessante, teve o dia da avó, do avô, e todo mundo dizendo, poxa, mas você continua seguindo com o Júlio das Pretas, é algo que a gente lutou, que a gente construiu, que esse país deveria parar minimamente para honrar esse momento, porque não temos as flores no dia, ou se não, quando as pessoas fazem, eu digo as pessoas e as instituições fazem, fazem meramente por obrigação, nitidamente, sem empatia, sem nenhum cuidado, sutileza com as nossas pessoas, então, eu acredito também que é importante te mandar essa mensagem, de que o Júlio das Pretas não é um clichê nosso, a gente não está aqui querendo foto bonitinha para você postar no seu Facebook, no seu Instagram, a gente quer de fato que você nos respeite, que respeite nossa história, nossa trajetória, e que nos trate muito bem como tal, como somos, soberana, dona de uma tecnologia conhecedora do fazer do cotidiano, sem nós, esse cotidiano brasileiro não ia girar, esse país não ia rodar, sabe, eu acho que a gente tem que trazer esse lugar também de reflexão, porque a sensação que eu tenho é que a gente sempre está pedindo, assim, a gente sempre é aquela mulherzinha boa, né, ai não, deixa fulana que fulana entende, não, não vou entender mais, não quero mais construir nenhuma pilastra que não esteja nossos nomes cravados em ouro nenhum, banhado reluzinho, dizendo que aqui foi construído por mulheres, que mulheres são essas? Mulheres tais, 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 na ordem, com hierarquia, sabe, com força, com poder, porque senão a gente vai se perder no mesmo caminho, sabe, é um pouco disso, desculpa a revolta. Não, é isso, não tem como a gente também não falar sem ter essa revolta também, a Catulux, eu fico pensando muito assim, na minha trajetória, na trajetória das mulheres que eu conheço, na trajetória de vocês, o quanto isso também influencia e também pode nos limitar, né, não reconhecer, não conhecer as nossas referências e não reconhecer que os nossos passos, as nossas vitórias, os nossos avanços, ele vem de pessoas, né, vem de muitas dessas mulheres negras de muito tempo atrás, de nossas ancestrais que vem nos trazendo até aqui e eu fico também pensando quais estratégias ou como que a gente pode adaptar, né, as estratégias que essas mulheres cunharam, que as nossas mulheres, né, também estão fazendo, que nós estamos fazendo, mas como que a gente consegue fortalecer ainda mais essas nossas estratégias de mudança e de avanços, porque a gente vive mesmo nesse país que, né, e cada dia mais avança na necropolítica, por mais que a gente também consiga avançar, eles avançam ainda mais, então eu fico refletindo como que a gente consegue, né, se é possível, como que vocês imaginam que a gente consegue fortalecer ainda mais essas nossas estratégias de avanço, nessa democracia que está do jeito que está, como o Diane bem lembrou, como que a gente avança num cenário que a maioria das pessoas empreendedoras, né, microempreendedoras e nanoempreendedoras também são mulheres, mas ao mesmo tempo eles sempre querem nos reforçar que o poder econômico não é nosso, mas é, porque também somos a maioria dessa população, e como que isso se dá para a gente avançar, queria ouvir bastante de vocês isso, e olhar também para um lugar como que a cultura também dialoga com tudo isso, eu estou vendo, olhando aqui, todas vocês estão confundindo com algum quadro, alguma referência estética, artística, então, como que essas estratégias que também são visuais, são sensíveis e são políticas, queria ver como é que é isso para você, talvez até tu mesmo aí, Lúcia, mas acabou, né, comentar isso, porque eu sei que a sua família também está completamente articulada, né, a história, o movimento cultural, o movimento artístico, o movimento preto, faz parte aí muito da sua trajetória. Eu queria, na verdade, Ah, Jenny, desculpa, pode falar, tudo. Nada, é só uma coisa que eu fico pensando, porque, assim, eu acho que a gente está num momento de fortalecimento, assim, né, tem uma coisa muito importante que é, existe uma, eu tenho um, uma amiga que sempre fala que existe uma célula invisível que caminha, uma partícula invisível que caminha entre nós, pessoas pretas, que é o da competição, né, que não é que caminha porque é, mas eu acho que essa partícula da competição a gente está cada vez mais rompendo, porque, assim, que é também um mecanismo estratégico, né, essa partícula da competição, a gente sempre se apoiou e, de repente, a gente deixou de se apoiar porque alguém disse que a gente tinha que competir por um lugar, porque só nos resta um lugar, né, e nesse lugar ainda de submissão, né, nesse lugar onde não é possível haver uma ecologia do saber, não é possível haver uma epistemologia, nesse lugar a gente tem que se matar para poder estar, né, que é, por exemplo, inclusive no fundo de uma cozinha, né, enfim, mas eu queria dizer que eu acho que a gente, assim, até exemplo daquilo que é o trabalho que a Adri faz, né, a gente está num momento de fortalecimento, assim, e não é só como irmãs, né, não é apenas um encontro, é um caminhar junto, é aquilo que eu coloquei no meu Instagram mais cedo, a gente não se encontra mais apenas, a gente caminha junto, independente se a gente sabe que a outra existe ou não, né, eu me sinto extremamente conectada e feliz em saber que existem mulheres que estão recebendo o apoio de uma outra mulher, né, negra e empreendedora para poder desenvolver suas potencialidades, então, eu acho que pouco a pouco a gente vai, eu estava lendo um artigo da Sueli Carneiro que ela cita em Submissas Lágrimas de Mulheres Negras da Conceição Abaristo que ela fala que esse nosso processo de luta, né, ele não é mais para adormecer a senzala, a casa grande, né, ele é para incomodar, né, então, essas nossas lágrimas insubmissas, né, elas estão gerando incômodo, assim, né, elas estão no momento em que a gente se fortalece e não mais é a música do ouvido de quem dorme tranquilo, né, é também a possibilidade de gerar outras oportunidades para que pessoas como nós consigam dormir tranquilos, então, eu gosto muito de apostar nessa energia da positividade, sabe, de olhar que a gente precisa valorizar essa energia da positividade, precisa dizer e evidenciar que existem mulheres negras em todos os cantos, em todas as áreas do conhecimento, né, ou seja, antigamente a minha avó ela me contava tudo pela oralidade, né, então, minha vivência de mundo é oral, hoje em dia eu tenho a oportunidade de vivenciar o mundo também pela escrita, né, então, ao passar do tempo, as gerações, elas vão adquirindo mais força a partir das vivências, dos passos, de que, dessa afirmação que eu acho sensacional de que os nossos passos vêm de longe, assim, então, o que eu sinto é que a gente cada vez mais desenvolve protagonismos, mas não só porque não é agora o nosso protagonismo, é que a gente está realmente rompendo, né, a lógica da normalidade, a lógica da normalidade, por exemplo, de que eu estava, de que preto não pode ser o que ele deseja ser, né, então, a gente tem uma autora negra com o livro mais vendido na quarentena, né, e isso é histórico, isso é romper, entendeu, a gente tem uma autora negra que está com o livro traduzido em todos os idiomas e um monte de outras pessoas, a gente tem uma fellow a shock que foi, recebeu um desenho da turma da Mônica, isso é histórico, isso é romper, né, isso não é, é a pergunta que eu sempre falo, o que a gente está fazendo é para desafiar branco ou o que a gente está fazendo é para poder cada vez mais criar uma energia de representatividade e poder às mulheres negras, né, ao povo preto, então, eu acho que nesse nosso momento o que a gente tem feito é evidenciar, né, é a importância e, sobretudo, a história que nós temos, né, então, é preciso recontar a história desse país, Denise, e a autologia, Adriana, é preciso recontar a história desse país, não tem como, eu não consigo imaginar, não consigo mais levar os dias sem pensar na importância, por exemplo, de recontar a história desse país e quem precisa contar a história desse país é quem foi silenciado até agora, né, não é, não é nenhum historiador de não sei quantos, não, quem precisa contar a história desse país é quem foi silenciado até agora, porque uma das razões disso, inclusive, era de dizer que o nosso povo por não ter ciência não tinha história, né, então, nós somos a geração da ciência do nosso povo, né, que consegue produzir na academia, que consegue acessar a universidade, né, então, nós, nosso povo tem história, não tem ciência, podia não ter ciência naquele momento, mas tinha muita sapiência e está no momento da gente contar a nossa história, então, eu acho que, para fechar, é dizer que a gente, o momento que a gente está é um momento onde a gente tem elementos estruturantes importantes, né, então, a filha da Adriana, ela consegue ir para a escola com o poder de reconhecer que ela é uma menina negra, né, ela tem a fala, ela tem a vivência, ela tem o espírito, né, e ela tem a segurança, ainda que a gente viva num país de implantação da necropolítica, né, mas ela é a geração que pode ter o eco da vida-liberdade de Vozes Mulheres da Conceição Marista, então, eu acho que é preciso a gente conversar sobre isso, sobre os aspectos positivos que envolvem a gente estar aqui hoje. Eita, garota, não tenho nem vontade de falar mais depois de ti, ficaria aqui te ouvindo horas, quiser eu, na sua idade, ter tanta ciência, tanto conhecimento, abençoada, abençoada, Zapa também, Denise também, Gelson também, eu realmente, na idade de vocês, eu não tinha toda essa sapienza, sabe, todo esse conhecimento, e hoje, quando eu olho para gerações mais jovens da Feira Preta, para a geração da minha filha, eu realmente desejo muito poder contribuir, assim, sabe, quando a gente fala de passagem de bastão, de legado, acho que o maior legado é oportunizar as pessoas saberem da sua própria história, né, eu acho que é exatamente isso que você traz, eu acho que a chave da transformação para a gente, tá, a gente conhecer as nossas histórias reais, assim, e quando a Denise pergunta da cultura, né, da força da cultura, eu acho que, acho, não, tenho certeza, a gente não chegaria a 56% se não fosse pela cultura, se não fosse pelos vários movimentos, pelo Tem, Teatro Experimental do Negro, pelo, enfim, Abdias Nascimento, pelo Coletivos Crespos, pelos Racionais, por, nossa, sei lá, Zezé Mota, tanta gente, tanta gente que contribuiu para a nossa, para a nossa consciência, né, para a nossa identidade, então, essa é uma estratégia para a gente, inclusive, essa foi a estratégia que fez, é que a gente não, não percebeu isso, eu não sei se a gente teve consciência disso, mas um dos processos de transformação foi a nossa retomada em relação à nossa identidade, essa identidade construída pela cultura, pela, pelo nosso poder de contar as nossas próprias histórias através da arte, e o outro elemento que eu acho estratégico para a gente agora é muito disso que a Diane trouxe da gente poder estar no positivo, mas no sentido de retomar as nossas histórias de realeza, essa história é nossa, assim, está dentro da gente, então, que a gente possa mostrar essa história, falar sobre ela, viver, sentir sobre ela, então, acho que esse é o ponto da transformação, e essa história positiva tem uma questão que é das nossas tecnologias, das nossas tecnologias ancestrais, dos nossos saberes ancestrais, quando fala de economia, de empreendedorismo, tem particularidades, se a gente voltar para a forma mesmo de economia nossa, não é uma economia da concentração, só do acúmulo do capital, é uma outra perspectiva de economia, e a gente tem isso, faz parte do nosso DNA, em algum momento a gente se perdeu desses conceitos, desses saberes, eu acho que seria muito estratégico se a gente pudesse trazer a luz ou retomar, estar consciente desses saberes, e por fim, menos competição e mais união, a gente não vai conseguir sozinho não, vai ter que ser junto, sabe? Estratégicamente é junto, sabe? É como é que a gente trabalha junto, como é que a gente projeta junto, a gente cria estratégias juntos, como é que a gente sai disso tudo juntos, eu não vejo, não dá para a lógica do um, essa lógica do um foi colocada e é errada, a gente não cabe, essa lógica não é compatível com a gente, porque a gente é uma outra civilização, é outro conceito, é um outro modelo de mundo, de visão de mundo, é incompatível, e eu acho que a gente precisa voltar para o nosso modelo de mundo, e esse nosso modelo de mundo não é o que está posto agora. Obrigada, gente. Eu já até me despeço por aqui, porque acho que é minha última fala, já faltam cinco minutos, então quero agradecer pelo convite, tá? A gente que agradece, Adriana, assim, foi muito, foi muito bom mesmo, luxe, luxuosa, aqueta luxe, de nome ancestral, de nobreza, de realeza, nossa, a palavra é tua. Eu vou, é eu que vou finalizar isso, é gente, é isso, né, função na vida é essa, é, primeiro, assim, eu estava vendo um livro do Lodon aqui agora rapidinho, queria lembrar de uma letra de música de Raná Valona que o Lodon cantou uma época, mas que, assim, a gente sabe as estratégias, a gente tem estudado elas, na verdade, eu só acho que a gente tem que começar a praticá-las, essa coisa da nossa solidariedade sempre existiu, nós mulheres negras sempre nos foram solidárias umas com as outras, sabe, assim, quando eu vejo Diane falar a história a Adriana falar, a Denise falar, eu me vejo nessas histórias, é a história da minha avó, Dete, é a história da minha mãe, que minhas tias cuidavam de mim, é essa a grande história, a gente já se ajuda, agora, esse lugar de luta pela visibilidade, esse lugar de poder, ele não vai ser dado a nós, a gente vai ter que tomar ele de assalto mesmo, e assim, é tomar de assalto grandão, sabe, não tem muito o que negociar enquanto isso, eu acho que a gente tem avançado bastante porque nós, mulheres negras, temos avançado no âmbito acadêmico, no âmbito da cultura, no âmbito do empreendimento, das ciências, né, como um todo, com as tecnologias, a gente tem mulheres negras importantes pelo mundo espalhado, fazendo algo surpreendente para a melhoria dessa sociedade, agora o que basta é a gente dar visibilidade a ela, então, acredito que nesse momento de internet, de pandemia, de reclusão, é importante cada uma de nós que está assistindo, que está vendo, que está trocando, potencializar o que a outra está fazendo, eu acredito que isso é também uma forma de visibilizar, a gente não consegue ainda sair na capa do Jornal da Globo, da Grande Revista, do Jornal Nacional, naquele horário nobre, mas a gente consegue repostar no nosso Instagram, nosso Twitter, no nosso Facebook e transformar o nosso canal virtual, a nossa plataforma virtual, uma onda que aí eu acredito que é nessa onda que a Jane falou, essa onda, essa corrente do bem, essa corrente negra, essa corrente também escurecida e muito bem nítida da sua função, né, esse lugar de realeza é nosso, a cultura, sem dúvida, né, os blocos afros, sem dúvida nenhuma, formou uma geração de militantes que, assim, eu não tenho dúvidas que a música Eu Falei Faraó é cantada no mundo inteiro, é um sucesso no mundo inteiro, eu sou oriunda de bloco afro, né, de apoché, eu sou alafinhoió, eu sou filha gigante, de dá, todos esses apochés, esse bloco afro estão passando e a gente, cada um aqui, com certeza, teve algum momento de estar próximo à cultura negra e à cultura afrodiaspórica, contribuindo e fortalecendo para a sua negritude, para o seu bem viver, bem estar, até de forma espiritual, porque os tambores é a nossa forma de comunicação com os nossos deuses, né, então, se você ouve um samba, um hip hop, cada coisa que tem um tambor, um recorreco, um tamborim, você está se conectando com o orixá, eu acredito muito nisso, então, do hip hop ao jazz, a gente fala com os deuses iguais, nossos deuses dançam, cantam, celebram a vida, nos protegem de muitas coisas ruins, então, eu acredito que seja importante a gente começar também a se colocar no lugar do outro e exaltar e respeitar o que é, de fato, digno e de realeza que somos nós, mulheres negras, assim, eu acho que eu estou, eu estou um pouco cansada de às vezes ficar repetindo a mesma coisa, sabe? Oi? Alguém falou? Não. Eu fico cansada um pouco de repetir um pouco a mesma coisa, de que, como é que um país como esse, como é que uma sociedade como essa, que se amamentou anos e anos dos nossos seios, que utilizou nossos corpos como cartões portais, que vende o carnaval com as musas, com corpos como o nosso e não nos reverem em si em momento algum, não nos dá saúde, não nos dá cuidado, sabe? Somos algo hoje do feminicídio, então, é o momento da sociedade brasileira acordar um pouco e dizer que isso não vai nos levar para um bom caminho. Iremos continuar resistindo, iremos continuar refazendo nossas estratégias todas as vezes e cada vez mais vamos sobreviver e vamos viver melhor, é como o Gianni falou, a gente não vai criar mais, meus filhos não, né? Meus pais foram militantes, eu estou militando e eu quero que meus filhos sejam militantes também, mas serão com outra qualidade. Não vai ser com um caneco na mão, pedindo dinheiro, dizendo, ó, eu preciso para ir para a escola, eu preciso para comer. Vai ser com outra qualidade de debate. Então, isso também é importante e isso é um avanço. e esse avanço é de nós, mulheres negras. Isso é importante dizer isso. Era isso. Eu queria agradecer a todas vocês pela conversa de hoje, né? Obrigada, Adriana, obrigada, Diane, obrigada, Cataluci, que a gente consiga mesmo se fortalecer enquanto comunidade. Acho que isso foi uma coisa muito forte aqui do nosso encontro de hoje. Então, gostaria de celebrar e de agradecer mesmo a presença de vocês. Eu queria também agradecer a todo mundo. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer sentar com vocês em qualquer lugar da casa que vocês estejam para poder bater um papo no final da tarde, né? E, enfim, envio um braço sempre quente da Ilha do Amor, São Luís Maranhão e espero que vocês tenham um excelente término de semana e final de semana. Muito obrigada. É, axé, axé. Tá, gente, obrigada. Tá, obrigada. Gratidão, a Choca, gratidão, Denise, gratidão, Gelson, seu querido, parabéns por começar essa roda de debate com nós, mulheres negras, rainhas e soberanas do nosso destino. Gratidão. Obrigada, Denise. Foi lindão. Obrigada.